Glândulas de Tyson, bolinhas no pênis, remova em casa com vídeo aulas Então voltamos nesse assunto, mais uma vez tinha parado o canal já de falar sobre isso Só que os inscritos estavam pedindo para voltar a falar sobre o assunto das glândulas de Tyson As bolinhas brancas que nascem na cabeça do pênis Porque eu sei que deve ser um baita do incômodo você querer ter uma relação sexual no claro e não poder ter Sua namorada, esposa, ou sei lá, se estiver ficando com alguém, pedir para fazer um sexo moral em você, nossa, acabou E outra, a maioria dos homens que tem glândulas de Tyson, a maioria dos homens tem hipotência sexual e ejaculação precoce Por motivos das glândulas de Tyson atrapalharem na hora da relação sexual E não se esqueça pessoal, quem tiver glândulas de Tyson pode ter certeza que ao decorrer da idade, elas vão aumentando mais Elas vão ficando mais atrofiadas ainda do que já são Quando elas começam, começam mais ou menos na puberdade Elas já começam em um tamanho que atrapalha muito na hora do ato sexual Imagina essas bolinhas em vocês quando você estiver com 20, 30 ou 40 anos de idade Muitos inscritos aqui do canal tem 40 anos de idade, 45 anos de idade E eles mesmos me relataram o bem que o canal fez para eles que estavam com essas bolinhas no pênis As glândulas de Tyson Tinha escrito que já estava casada há mais de 20 anos e mesmo assim não pedia para a mulher fazer sexo oral nele Por quê? Com vergonha das glândulas de Tyson, né? Quem que não iria ter vergonha? Resolvi então o quê? A pedir para o professor Ricardo, para ele rever o guia digital que remove as glândulas de Tyson Pedir para ele fazer um método em vídeo-aulas que seria o primeiro do Brasil Não existe nenhum, vocês podem procurar no YouTube, no Google, em qualquer lugar Não vai ter outro método em vídeo-aulas para remover as suas glândulas de Tyson em casa Beleza? Essas bolinhas brancas aí já era Quem tiver interesse, aguarde um pouquinho aí Que no final ainda vou deixar uma surpresa para vocês ainda, beleza pessoal? O vídeo vai ser rapidinho, é só para explicar mesmo como que vai funcionar, beleza? O método funcionou da seguinte forma Não tem como, tipo, você fazer sem você estar seguindo o método Ele vai passar apenas 5 ingredientes Que talvez esses ingredientes você tenha até na sua casa mesmo Mas só que você precisa saber a maneira certa de passar O horário certo de passar Qual dia passar cada um Você não vai chegar e passar tudo de uma vez, entendeu? E outra Com esse método agora, ele aumentou o tempo de garantia ainda Ele te deu 15 dias de garantia Caso você não goste Se você achar que não entendeu, que está complicado Você pode pedir o reembolso do seu dinheiro Você não vai precisar nem estar em contato com o vendedor Apenas pedir o reembolso do seu dinheiro lá no local da compra Onde você comprou Você já vai receber o seu dinheiro todo de volta na sua conta Vocês vão ter mais o que além disso? Vocês vão ter o aumento do prazer O fim da vergonha em transar no claro Pedir para mulher, esposa ou namorada Ou sei lá, está ficando com alguém em fazer sexo oral Você vai perder essa vergonha Esquece Isso é o que mata o cara, né? O cara morre de vergonha Com aquela cabeça daquele pênis cheio de bolinha branca A pessoa acha que até HPV é uma doença sexualmente transmissível Mas muitas das vezes, quem tem, nunca nem teve relação sexual Aí já vai começar a ter relação sexual com esse tipo de pensamento O psicológico do cara vai a mil O cara tem uma porcentagem de mais de 80% em broxar na cama Você pode ter certeza Quem não broxou, quando começar a atrofiar as bolinhas Pode ter certeza que você vai broxar O psicológico do cara vai a mil Eu já vi vários relatos de cara que o pênis mal sobe na hora do sexo Quando a mulher trisca no pênis Nossa Você vai ter seu pênis mais limpo Porque ela solta uma secreção E quanto maiores elas vão ficando Mais secreção elas vão soltando Uma secreçãozinha branca e fedorentas Você pode lavar seu pênis Meia hora depois seu pênis já está com mau cheiro de novo E isso aí só tende a piorar, pessoal Vai ser um método muito seguro e natural Não vai ter cirurgia Não vai ter dor Você vai fazer no conforto da sua casa E melhor Se você não quiser falar para ninguém Que você está fazendo esse método Tranquilo Você não precisa falar nada para ninguém Você não precisa se expor Para falar que você está fazendo tratamento das suas glândulas de Tyson Seu pênis vai ficar muito mais bonito Você pode ter certeza Quando você sacar seu pênis As milheradas já vão querer cair de boca Vai ficar lisinho Não vai ter nenhum sinal das glândulas de Tyson neles Beleza, pessoal? Galera, vou deixar aqui para vocês A tela do computador agora Que eu vou só mostrar alguns pedaços da página Ok? Ao você entrar no site do professor Ricardo Você assiste esse vídeo aí Ele falando Para você ver como que está interessante Esse método único no Brasil Ok? Galera, esse método inovador Ele trouxe técnicas extremamente direcionadas Para remover as glândulas de Tyson Esse tratamento caseiro para as glândulas de Tyson É reconhecido até por clínicas no Brasil Para vocês terem ideia Eu tenho certeza que o pessoal da farmácia Laboratório vão tentar derrubar esse método Porque para eles Lógico Melhor vender pomadas para vocês Para tirar a sensibilidade do pênis Porque o pênis fica sensível também Para tirar esse mau cheiro Tudo E você vai continuar com suas glândulas de Tyson Para sempre E outra Aumentando cada vez mais Pessoal, não vou nem deixar aqui fotos Falando sobre a cirurgia Para remover as glândulas de Tyson Porque são feitas em cauterizações Queimando as bolinhas E eu já ouvi relatos De muitos homens Que é muito dolorido Após a cirurgia E fora A cicatriz que fica Você não vai ter as bolinhas Mas você vai ter a cicatriz E aí? Quando a mulher vê Ué, o que é isso no seu pênis? Ela vai perguntar para você Você vai falar o que? Ah, eu tinha glândulas de Tyson Fiz uma cirurgia Só que teve que fazer cauterização Aí já era É praticamente a mesma coisa Você está com as bolinhas no pênis ainda Pessoal, aí na página Se você prestar atenção aí Vai ter alguns depoimentos De algumas pessoas que compraram Leia o depoimento da galera aí Para vocês verem Para você ver O quanto de bom Que vai ser para vocês Quem tiver adquirindo Esse novo método E aproveite, hein? Ao falar com o professor Ricardo Aqui no meu WhatsApp Ele falou que esse foi Um valor de pré-lançamento Ele me afirmou com certeza Que ele vai ter motivos suficientes Para aumentar esse método Eu garanto para vocês Que não vai sair por menos de 300 reais Aproveita esse preço De 57 reais E agora eu vou falar para vocês aqui O que eu pedi para vocês segurarem Até o final Se vocês adquirirem hoje O tratamento completo Para quem já tem as glândulas de Tyson Já há algum tempo E sofre com ejaculação precoce Com sensibilidade na glande É isso Vou deixar 3 bônus para vocês De como você se curar Da ejaculação precoce Como você curar A sensibilidade da glande E o super bônus Que isso é inovador Você vai receber as videoaulas Todas também em áudio Para quem quiser baixar elas E escutar no celular Indo para o trabalho Dentro do ônibus Para já ver como é que funciona Agora mesmo Se você já quisesse Estar ouvindo Pode estar no seu trabalho E ir escutando Depois você assiste os vídeos E tira limpo certinho E coloca em prática Tudo o que você vai aprender E mais um bônus especial Mesmo agora Vou deixar meu WhatsApp Aqui embaixo do vídeo Para quem tiver alguma dúvida Sobre o produto Entra lá no meu WhatsApp Me chama lá Que eu vou tirar todas as dúvidas De você E vou mostrar para vocês Quem realmente tem glândulas de Tyson Ou quem tem HPV Porque muitas pessoas Ainda ficam com essa dúvida Ok Então aproveita pessoal Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo De R$57,50 Esse é o link Com desconto Beleza E não perca tempo Porque o curso Já está começando a fazer Um certo barulho Já está começando a passar Em algumas mídias Já O pessoal vai querer derrubar Ele vai aumentar o valor Para ele conseguir manter Esse curso online Comece hoje mesmo O seu tratamento Das suas glândulas de Tyson Comece a remover logo Essas bolinhas do seu pênis Antes que elas aumentam Mais e mais Vai ficar pior para você ainda Link está aqui embaixo Na descrição Primeiro link na descrição Ok E depois no segundo Eu vou deixar meu WhatsApp Quem tiver alguma dúvida Pode mandar mensagem Estamos aí Para ajudar A galera Ok Valeu Obrigado Até o próximo vídeo